rapaziada primeiramente um bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do YouTube e hoje rapaziada mais uma Jeep mais uma Jeep Renegade ano de fabricação 2016 modelo 16 também essa é uma série longitude porém tem um pacote opcional que é o Ted solar que é muito raro de ver em Renegade né ela é branca e ela tem aqui um pet solar e é preto né muito bonito e falando em preto terá um chrome delete nessas sete arinhas cromados será retirado o cromo e feito a frente de Black Piano vai ficar gringo animal esse emblema Jeep de Black Piano esse emblema frontal aqui das portas dianteiras de Black Piano lá atrás será retirado o cromo do longitude e retirado o cromo do Jeep também será feito tudo preto brilhante vai ficar bem legal vai ficar show de bola mais um que chega para fazer um chrome delete né pessoal é bem legal tem pessoas que gostam do cromo tem pessoas que já não curte prefere um Black Piano né além disso além dos Black Pianos a gente ainda vai fazer outro trabalho e será remover o insufilme hoje esse vidro traseiro aqui ele já tem insufilme a gente vai ver primeiramente pessoal como sairá os laterais se os laterais sair sem muita cola beleza se não a gente deixa esse coloca um fraquinho por cima né para chegar na tonalidade que o cliente quer que para quem não sabe quando você remove o filme do vidro traseiro ele tem uma certa probabilidade de danificar o desembaçador a gente tem uma técnica que a gente deixa esse vidro de molho para tentar não danificar vamos ver o que vai ser feito se vai jogar por cima ou se vai remover no final do vídeo eu falo para vocês esse aqui antivandalismo a gente falou para o cliente que o certo era deixar e jogar um filme mais escurinho por cima ele quer realmente remover né pessoal aqui o antivandalismo é bom que ele dá segurança da proteção mas ele quer remover a gente vai remover vai colocar uma g20 dos lados e uma g35 na frente quando eu chegar eu vou levar o cliente agora na residência dele quando eu retornar eu vou mostrar para vocês lâmpada para baixo lâmpada de diurno e lâmpada de mini ambas todas amarelas será substituído do paralel que o cliente trouxe né então vamos lá vamos levar ele e vamos retornar com o carro e ver como vai ficar o projeto fala aí meu querido vai ficar bom bora bora lá né então vamos lá rapaziada leva ele lá retornando com o carro e eu mostro a iluminação original é isso aí renegade já presente dentro da mega lâmpadas originais amarelas nada bonito né pessoal não combina nada com o carro paralisão amarelos tanto milha quanto DRL quanto para baixo todos serão substitutos para LED lembrando o cliente trouxe as lâmpadas no caso é uma marca V10 não é uma marca conhecida é uma importação na verdade não existe essa marca e a lâmpada pessoal ela vem contendo 20 mil lumens mas na verdade ela não tem 20 mil lumens e não tem um foco bom a gente explicou para o cliente ele vai colocar para fazer um teste vai ver e se realmente ele não gostar aí ele vai colocar a nossa marca de 15 mil lumens que dá de 10 a 0 naquele comprou pessoal porque que a gente está falando isso é com uma certeza porque já teve um cliente de uma Tucson que ele trouxe essa mesma lâmpada essa mesma marca quando a gente colocou a lâmpada aqui na loja ele já também não gostou ele comprou na internet teve que fazer a devolução comprou a nossa né a gente já sabe falar com uma certeza que a gente conhece as marcas que são boas né então pessoal a gente vai estar lá depois a gente mostra para vocês as lâmpadas internas elas também são amarelas também serão substitutas por LED cliente na verdade comprou o kit interno porém eu acho que o kit não veio de quebra-sol e até veio a de placa mas também não veio o cancela né pessoal esse é o grande problema vou mostrar para vocês no caso essas são as marcas das lâmpadas dos faróis não é nem chip csp ó ela é uma barra grandona de LED ela não dá foco a gente que conhece de lâmpada sabe essa daqui também não vai ficar bom mas vamos instalar pedido do cliente e aqui tá todas as lâmpadas lâmpadas aqui internas teto porta luvas porta porta malas ré e aqui tá o cancela aqui tá lâmpada do drl e mais lá para baixo tá um brinde que veio do kit que ele comprou de lâmpadas e aqui os cancela do dr além disso cliente também trouxe essa peça a gente apenas fazer a substituição da laranja pela fumê na verdade essa nem é certa né pessoal é só uma um detalhe né para quando bater um farol aqui a noite ele reluzir porém a gente vai tirar o laranja vai colocar o preto mas vai continuar sem função de seta a gente pessoal vem disso daqui com seta a gente comprou internet sem seta é só uma capinha né tá assim acompanha esse projeto vai ficar sensacional será feito os curmes de LED também como eu falei bem no início do vídeo vai ficar bem legal vai transformar da água para o bem acompanha esse projeto e agora acompanha o carro já pronto vamos lá é isso aí jipe renegade já finalizada que projeta em pessoal sensacional aqui foi feito remoção e aplicação de um filme completo todas as lâmpadas de LED lembrando o cliente trouxe as lâmpadas e a gente apenas fez a mão de obra né e vendemos para ele resistor cancela da placa para não acusar no painel e também o dela de clome né a gente deletou todos os cromados e essa renegade tinha então sete arinhos aqui frontais eram cromados a gente deletou os cromos e fez o black piano aqui hoje do capô também era cromado e também foi feito em black piano frente do carro ficou animal o top cara de mal carro ficou aqui a gente tirou o laranja e colocou esse daqui preto fulmena e o cliente também trouxe porém ele poderia pessoal ter comprado esse daqui de seta de LED né aí a gente teria que puxar a fiação da seta de baixo e essa daqui para cá aí ia ficar a seta aqui e aqui também porém ele comprou só a capinha mesmo que é só a estética né só decorativo não tem funcionalidade película do para-brisa que a gente pode colocar mais clarinha a gente tem sim e dos lados a g20 que é intermediária nem tão clara e nem tão escuro ficou bem legal tem diferente projeto e além disso ele temos os cromados também daqui da parte traseira é uma gp e black piano emblema longitude black piano além disso emblema renegade das portas frontais também tínhamos detalhes aí cromados também em preto brilhante também black piano olha que diferença pessoal futuramente ele vai fazer a pintura das rodas e aí eu digo que vai diferenciar demais então pessoal olha a parte interna lâmpadas de LED frontais e lâmpadas de LED aqui traseiras e lá na frente nós também colocamos lâmpadas dos faróis olha lá pessoal o farol baixo e e-mail então é isso aí você que tem uma gp renegade quer fazer um projeto aqui só chama no WhatsApp endereço telefone lá na descrição chama a gente faça um orçamento e a gente se orar fazemos envelopamento fazemos remoção e aplicação do filme trabalhamos com vários modelos de película película profissional película titânio película nanocerâmica antivandalismo e pessoal a gente tem projetos insanos para fazer no carro de vocês além dessa gp renegade a gente também tá com jipe compas série s2022 esse pessoal busquei lá em Santos lá no litoral trouxe até a loja vamos fazer o trabalho e depois quinta semana eu vou levar esse carro lá de volta olha que moral olha onde que o canal tá chegando pessoal indo buscar carro em outra cidade então você que tem uma dessa ou tem uma renegade quer fazer um projeto mas você é de longe não tem problema nós fazemos o projeto fazemos é a retirada do veículo né então Deus abençoe a todos obrigado e até a próxima endereço telefone lá na descrição valeu